É reggae com vaquejada meu filho Alô Grigny, bora chegar Chau, bora abraçando Alô Grigny, o menino da mídia Tem mais um caminhão chegando Maranhão com o gado Olha que sábado o palco do e nós vamos botar pega Cadê o pé de serra de baixo do joazinho Foi mexer na frase, agradeceu o meu cheiro Tem velho e tem novo, dançando com o ladinho Pois nós tomaram cana e tirando os cantos sim Barra da cidade é bom, praia pagão de balada Mas a raquejada é raquejada A galera do interior é diferenciada Mas a raquejada é raquejada O barra da cidade é bom, praia pagão de balada Mas a raquejada é raquejada A galera do interior é diferenciada Mas a raquejada é raquejada Alô meu compadre campeão Neto, bora amanhe Bora meu vereador de hoje Gabriel da GSME, do chão, bora abraçando O barra do caminhão chegando Maranhão com o gado Olha aqui, salvador, pastor e nós vamos botar pegado Tá tendo pé de serra de baixo do joazinho Foi mexer na frase, agradeceu o meu cheiro Tem velho e tem novo, dançando com o ladinho Pois nós tomaram cana e tirando os cantos sim Barra da cidade é bom, praia pagão de balada Mas a raquejada é raquejada A parra do interior é diferenciada Mas a raquejada é raquejada O barra da cidade é bom, praia pagão de balada Mas a raquejada é raquejada A galera do interior é diferenciada Mas a raquejada é raquejada Bora Lucas, bora Saulo da Vila Chama na pressa, meu filho